Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje é sábado, olha a minha cara de maluca Era pra mim ter começado a gravar um vídeo pra vocês hoje no sábado na parte da manhã Mas como eu tive cliente na parte da manhã e na parte da tarde Pessoal, ficou uma correria só Então só agora eu consegui parar, tomar um banho, lavar o meu cabelo Nossa, que banho gostoso, lavar o cabelo E quem ainda me perguntou como é que faz pra lavar o cabeluzão do ponto americano Gente, é a coisa mais fácil do mundo Muito rápido, muito fácil É só você fazer a espuma ou o sabão em todo o couro cabeludo Embaixo das telinhas Seu cabelo respirando aqui Tem várias partes do seu cabelo aqui que tá respirando Então não tem necessidade de ter aqueles cuidados mirabolantes Como é com os outros métodos que fica embolando Uma mexinha na outra, sabe? Vira aquele ninho do passarinho Então gente, aqui com o ponto americano é muito mais fácil você tomar o seu banho Lavar o seu cabelo e fazer sua hidratação Eu fiz uma hidratação hoje com o meu banho de verniz Que eu tô amando usar o banho de verniz E eu tô secando ele, ó gente Tô aqui com o secador Tô secando o cabelo Olha como ele fica, gente Sem pranchar Fica legal, né? Então eu tô fazendo aqui Já fiz a secagem aqui da parte de cima Já tá todo sequinho Agora eu tô finalizando aqui a parte de baixo Depois eu vou pranchar E hoje é sábado, gente Hoje é dia de pizza Daqui a pouco vai tá chegando a pizza aí Meu esposo vai chegar do trabalho Tô falando rapidinho porque eu tô assistindo também o Esquadrão da Moda Eu amo esse programa, pessoal Vocês tão ouvindo aí? Ó Ela tá fazendo maquiagem É a menina que tá sendo transformada hoje Então, meus amores Vou finalizar por aqui Por enquanto Porque eu vou terminar aqui de secar o meu cabelo Depois eu volto pra conversar mais com vocês E vai ser um vlog em dois dias comigo Eu nunca fiz assim dois dias comigo E eu tô começando agora Então esse é o primeiro dois dias comigo Vou acabar aqui de secar o cabelo E já volto Bom, pessoal Agora eu já terminei aqui de pranchar o cabelo Já ficou bem legal, gente Esse banho de verniz realmente deixa o cabelo muito cheirosinho Deixa bem hidratado E o termativado da aquaflora que eu tô usando também Deixa o cabelo bem mais leve Sabe? Não fica pesado Fica bem leve Então o cabelinho já tá praticamente pronto pro final de semana Porque já tá limpo, né? Já tá liso Então, amores Agora eu vou mostrar pra vocês Que que eu tô aprontando lá na cozinha Vem comigo Olha, gente A pizza hoje Vai ser assim E aí E aí E aí E aí E aí Segundo round Então gente, por hoje é só Amanhã é domingo Eu vou voltar pra continuar esse vlog Pra vocês Hoje eu ia fazer até minhas vinhas da mão Mas não deu Porque eu tô muito cansada, muito cansada mesmo Então agora eu vou dormir e até amanhã Bom dia pessoal, vamos acordar Hoje é domingo E olha que dia Tá bonito, hein? Eu já tô vendo aqui na minha janela Tá claro Pelo menos, não tá chovendo Tá ventando um pouquinho Que eu tô vendo as árvores balançando A benção Mas pelo menos não tá chovendo Então bom dia pra tantos de vocês Vamos começar nosso domingo Agora vou começar nosso meu dia O pessoal já levantou aqui em casa Já tá todo mundo lá na sala Não sei o que eles tão fazendo Eu vou acordar E daqui a pouquinho Gente, já comecei meu domingo aqui Sem glamour nenhum Eu e minha amiguinha Vou varrer aqui o meu quarto Tá precisando Tá precisando Já comecei ali Já varrei aquela parte lá Vou dar uma geral aqui no meu quarto Vou dar uma geral na casa toda Porque hoje eu vou sair Daqui a pouquinho eu vou sair Então quando eu dei essa geral todinha aqui no meu quarto Fizer aquela geral A gente já tomei café Já escovei dente Meu filho já comeu também Já dei cafezinho pra ele Ele já tá lá no quarto dele Brincando E daqui a pouco eu volto Pra mostrar mais pra vocês Do meu domingo Porque começa assim né A gente tem que deixar tudo organizado Porque eu vou sair E quando eu voltar Eu quero que a casa esteja bem arrumadinha Não sei se vocês são assim gente Mas eu sou Então vamos lá Dar uma geral na Dar um tapa na casa Em pleno domingão Porque não é uma faxina Mas deixar pelo menos o chão limpo As coisas arrumadinhas Organizadas Né Então daqui a pouquinho eu tô de volta Bom meninas Agora que eu acabei de cuidar da casa Eu vou cuidar um pouquinho de mim Na verdade eu já cuidei de mim Eu tirei aqui todas as cutículas Tá bem feitinha Tá bem fundinha Do jeito que eu gosto né E agora eu vou pintar minha unha Já tá tudo feitinho Agora eu tirei esse tempinho aqui Na parte da manhã pra me cuidar E vou fazer aqui Porque durante a semana Não sei se eu vou ter tempo de fazer a unha Só no finalzinho da semana Que eu vou realmente É fazer minha unha novamente Então Hoje domingo Tirei esse tempinho Vamos lá Vou pintar e já já eu mostro pra vocês Fiz aqui também A parte da esfoliação do meu pé Né Que eu sempre uso Esse daqui que eu falei pra vocês Ganhei de aniversário Gente Foi o meu pedido de aniversário Foi esse aqui Porque como eu não frequento salão Pra fazer o pé Então eu gosto que o meu pé Fique bem lisinho aqui Na parte de trás E esse pé de curo Deixa bem lisinho Então vamos lá Eu vou pintar aqui a unha E já já volto pra mostrar pra vocês Olha gente Eu botei um pouquinho De esmalte Dourado E eu pintei minha unha com licor Aí eu tô fazendo aqui Umas listrinhas assim Só pra dar uma modificada mesmo Pessoal A unha do pé Eu já pinto Já tá pintadinha Limpinha Já Com esmalte licor Né E aqui eu tô fazendo Esse pequeno detalhe Quando eu acabar Eu mostro pra vocês Bom pessoal Agora eu já tô arrumadinha Pra sair com meu filho E com minha esposa Eles já tão lá embaixo Me esperando Dei um pulo assim Né Eu almocei Fizemos bastante coisa aqui em casa Já devem ser Três horas da tarde Olha como ficou a unha Bem diferente né Então gente Como a gente vai dar uma passadinha Lá na casa da minha sogra Eu não sei se eu vou gravar lá pra vocês Eu coloquei essa roupa aqui gente Que eu me sinto bem à vontade Quando eu tô assim Com esse estilo de roupa Esse body aqui é novo Eu ainda não tinha usado ele Ele fica assim Porque ele tem o maior bojão gente Então fica assim Parecendo que eu tenho Até silicone Mas eu não tenho Então meus amores Eu vou passar agora Eu vou lá no shopping Vou na casa da minha sogra Depois eu vou no shopping E vou levar vocês comigo Porque como são dois dias comigo Eu vou mostrar tudo que eu vou fazer Eu tô pretendendo comprar uma coisa Que eu vou mostrar pra vocês Se tiver ainda Lá no shopping E daqui a pouquinho eu volto Pra mostrar como é que vai ser esse passeio Beijo E vamos lá comigo Bom gente Acabei de chegar aqui no shopping Já fui lá na minha sogra E almocei lá de novo Eu já tinha almoçado em casa E almocei lá de novo Meu filho também Meu esposo também Agora a gente veio no shopping Dar uma passeadinha São seis horas da tarde já Acabei ficando a tarde inteira Lá com ela Deixa eu mostrar uma foto Que eu tirei com ela Pra vocês verem minha sogra Então gente Uma fofa ela né Então agora a gente vai Dar uma passeadinha Aqui no shopping E vou tentar ver Se eu acho Que eu falei pra vocês Que eu tô muito afim de comprar Então vamos lá comigo Shopping Esse é o Norte Shopping Aqui no Rio de Janeiro Tá pessoal Então vamos lá comigo Tchau 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 Bom gente Tamos indo embora agora Olha o que rendeu Aqui nossa vinda ao shopping Pelo menos eu comprei O que eu falei pra vocês Que eu tava pensando em comprar Matheusinho ganhou um brinde Aqui ó Que vem adesivo 2 Do McQueen Porque a gente gastou 150 reais em compras Então tinha direito A ganhar um brinde Então, meus amores, quando chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. E é esse o meu domingo, o restinho de domingo aqui com vocês. Vamos embora pra casa agora. Oi, gente! Cheguei em casa, meus amores. E a gente não lanchou no shopping pra não gastar muito dinheiro, porque já tinha gastado bastante, né? E a gente pediu aqui, ó, um lanchinho, um delivery daqui de Marechal mesmo. Olha, gente, é um hambúrguer muito gostoso que a gente sempre pede. Então, ele vem bem caprichado, ó, vem aqui também os sachezinhos com maionese, com ketchup. E a gente pediu um refrigerante, porque o nosso tinha acabado. Agora eu vou lanchar. É um pra mim, pro meu filhote, e um pro meu esposo, porque eu não como um desse sozinho, não, tá, gente? Nem meu filho come um desse sozinho. Então, a gente sempre divide, a gente racha um hambúrguer desse. Então, agora a gente vai lanchar e daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu comprei lá no shopping. Vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Vamos agora papar esse lanchinho domingo à noite e eu já volto. Oi, pessoal, depois do nosso lanchinho aqui... Olha, esse batom é bom mesmo, gente. Não sai, não. Eu tô desde tarde com ele, ó. Ele não sai. Gente, olha, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Não, aqui, que eu comprei aqui, filho. Que a mamãe comprou aqui e aqui que você ganhou, né? Devo. Que deram pra você lá, mas foi com a notinha de compras, tá, gente? 150. É, 150 reais. Aí tinha direito a ganhar um kit do McQueen, do carro estranho. De pintar. De pintar. E ele já pintou, gente. Gente, olha que legal que pintou, né, filho? Ô, toque, gente. Ô, toque, sim. A gente tá tratando, mas ainda não foi embora. Então, meus amores, olha que lindo. Ah, aqui ele não pintou ainda. Aí vieram com adesivos, que ele já levou lá pro quarto dele os adesivos. Veio com esse giz de cera aqui. E ele já pintou aqui algumas coisas. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o secador que eu tava muito afim de comprar. Gente, aqui na imagem ele vai ficar parecendo que é vermelho, mas ele é um rosa. Ele é um rosa, assim, tipo cereja, sabe? Durante o dia, quando eu fizer um vlog, eu mostro pra vocês aqui qual a cor dele real. Porque aqui, à noite, tá parecendo vermelho, mas não é. Bem rosinha mesmo. Então, foi esse da Filco que eu escolhi. Na verdade, eu fui lá pra comprar aquele que é da Britânia. Que ele tem uns beijinhos aqui. Ele vinha cheio de beijinhos. Só que a gente achou melhor esse outro aqui, que era um pouquinho só mais caro. Mas que eu acho que... O de beijo. É, o de beijo a gente não trouxe. Porque ele também é com 2100 watts de potência, né? E ele vem com esse turmaline. Ele é vermelho de beijo. Então, gente, eu acabei comprando esse daqui mesmo. Que, além de ser um pouquinho melhor, né? Ele tem esse detalhe aqui cromado, ó. E ele tinha potência mais alta, né? E eu comprei também esse banco aqui, ó, gente. Esse bancinho aqui. Tem amarelo, não tinha cinza, tinha preto. Eu pensei até em trazer o amarelo. Mas meu esposo queria o que eu fiz o vermelho. Aí, olha. Esse banco foi R$39,00. Lá na casa em vídeo. E ele aguenta até 120 quilos. E ele é assim. Depois eu vou tirar aqui essa parte dele aqui. Esse adesivozinho. E ele vai ficar pra gente poder subir na parte de cima do armário. Lá atrás. Lá no último quarto, né? Aí eu tava precisando realmente de um banco. Além de sentar, a gente vai poder subir lá. Porque o último que eu tive... Ai, meu filhote quebrou, sabe? Então, meus amores, esse secador, ele custou... Ele tava nessa promoção maluca aqui, ó. Preço maluco, casa em vídeo. Ele era R$129,00. E ele foi pra R$109,00. Então, ele custou R$109,00. Tá? E o banquinho foi R$39,90. Então, foi esses os gastos de hoje na rua que a gente teve. Mas eu tô super feliz. Né? E agora eu vou voltar pra finalizar o vídeo pra vocês. Gente, eu só colocaria a câmera ali no tripé que eu vou mandar uns beijinhos pra quem comentou nos meus últimos vídeos. Pera aí. Então, pessoal, eu voltei aqui com o meu filhote. Olha ele aqui. Meu fofinho, meu cuida mais linda de minha vida. Tá aqui pra gente desejar um bom início de semana pra todos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você tem passado dois dias comigo. Agora eu vou ter que organizar aqui a casa. Vou ter que arrumar aqui essa bagunça em cima da cama. Vou ter que trocar lá em sala de cama. Vou ter que fazer um monte de coisa aqui em casa ainda. Inclusive, o filhote vai escomar a dentinha. Trocar de roupa. Né? Fazer toda aquela parte que a mãe e dona de casa sabem que a gente faz. Mas antes, eu vim aqui. Vou deixar aqui uns beijinhos pra quem comentou em alguns vídeos meus. Umas notificações que eu andei recebendo aí de vídeos diversos. Tá, gente? Não vou colocar no último vídeo, não. Vou colocar aqui uns beijinhos pra quem comentou nos últimos vídeos. Mas vídeos diversos. Beijão pra Clécia Santos, né? Que tá perguntando qual é a cor do meu cabelo. Eu já respondi pra ela. Um beijo pra Nanda Pinheiro. Pra Claudiane Duarte. Jaqueline Alves. Beijo pra Jaque. Um beijão pra Erika Vieira. Um beijo pra Daniele Bastos. Também me fez algumas perguntas sobre Mega Ray. Eu já respondi pra ela. Zuleide Barreto. Luciana Gostom. Tereza Selva. Um beijo pra Simone Correia e Ana Marques. Essas foram as últimas notificações que eu recebi. Porque o meu aplicativo aqui, gente, o estúdio, ele deu pane agora. E ele voltou, gente. Ele voltou. Deixa eu mandar um beijo então aqui pras pessoas que mandaram um beijo. Deixa eu mandar um beijo então aqui pras pessoas que mandaram um recadinho pra mim no último vídeo que foi mandando do meu Mega Ray. Eu colocando o Mega Ray, né? Em mim mesma. Então, gente, olha. As dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui abaixo. E, gente, tem pessoas que parecem que não prestam atenção no vídeo que eu faço. E fazem perguntas de assunto de coisas que eu falo no vídeo, sabe? Então, prestem mais atenção se você tá interessado em saber mais sobre Mega Ray e assiste outros tipos de vídeo também. Prestem atenção no que eu falo, assim, no vídeo pra depois não vir perguntar coisas que estão no vídeo, que estão falando no vídeo, né? Então, gente, um beijão pra Chasca Moreira da Silva, Simone Correia, Andrea Molica, Ramora Ramora, Andrea Bispo dos Santos, Cacau Lopes, também um beijão pra Cacau Lopes, um beijo pra Fernanda Souza, Maria Abadia, um beijo pra Bianca Chagas, Lurdinha Santana, Adriana Maciel e Rian Vitor, que queria saber aonde que eu compro o meu cabelo. Gente, eu compro cabelo no grupo Desapego Cabelo Humano RJ do Facebook. Lá tem vários distribuidores de cabelo humano novos que fazem entrega até na sua residência, dependendo da onde você seja. E, olha, gente, tá travando toda hora aqui o meu app aqui no meu telefone. Deu bug, deu ruim, então não vou ter como terminar aqui e mandar beijo pra vocês porque, ó, tá carregando, tá vendo, gente? Então eu vou finalizando por aqui esse vídeo, que foi dois dias comigo. Quem gostou, deixa um joinha pra me incentivar a gravar mais vídeos. Se você não gostou, segue seu fluxo, sai andando, mas não deixa desaforo aqui porque agora eu vou responder. Um beijo, fica com Deus, meus amores, uma ótima semana pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.